Já vemos a torre de Pisa, Marcela? Você pode subir, você pode subir. E é tortinha mesmo ela, viu? Bem tortinha. Impressionante, Marcela, como uma torre, um mal-hecho arquitetônico, se transformou em a riqueza da cidade. Como um arquiteto se pudo haver equivocado com o Tamalo? Para mim, quem tem seu direito é um sismo e se... Não sei. Mas é... Como um erro arquitetônico, pode ter feito isso e enriquecido a cidade de Pisa por causa de um prédio que foi mal feito, né? A fundação do prédio, mal feito. Na verdade, é um monumento porque não... Foi construído para nada, né? Como para nada? Para nada? Para que dar-se torto? Para que dar-se de vista turística. Ah, mas não... Essa torre era um monumento. Um monumento? E aí esse monumento foi ficando torto, foi ficando mais famoso. Imagina? Sim. Eu acho, né? Não tem nada. Estou supondo. Estou supondo. Fora que estão suspendendo ela, né? Porque ela não cair agora. E agora que ela é muito importante, torta, tem que mantê-la torta. Tem que cortar. Tem que cortar. Tem que cortar o primeiro pedaço. Por cima. Ah, que chamativo. Ilumina. Boletinha muito boa. A ruazinha. O camelô com os relógios. Sempre tem, né? Os caras. Eu estava tapando o microfone da GoPro. Para variar. Tem um negócio ali em... Constituição, não. Como é? Menguete. O que é o nome? Restauração. Está restaurando ali um treco. Restaurando. Isso aqui, o que é? Uma capela? Uma... Puta, olha toda gente que tem. Um monte de gente. Aí ela. Câmbio, câmbio, câmbio. Câmbio, câmbio. Câmbio, câmbio. Quero ver câmbio agora, não. Quero ver a torre de pizza. Olha que loucura, gente. Olha que louco. Oi. Os caras têm que caminhar. Os caras, os mais interessados ou onde estão? Olha, gente. Fantástico. Tem mais um monumento ali. Queria saber como aqui era. Galera fazendo altas fotos e com o dedinho e o cara segurando ali, ó. Que louco. Muito legal. Fotos agora. Tchau. Tchau, tchau.